Música Bancada.Considera a declaração bancada-governo, lá reflete a situação real, povo de Moris. Lhe russi plenária terçane, deputado bancada, conto Luís Roberto, considera declaração política russi bancada-senretê, nebe, foi a apreciação do 9º governo, no sucesso e a mandato tinha, da Huluknian, também o povo Timor-Leste consegue sair, não esse problema, barak, nebe, governo anterior, russi que ela, não da Unê, não no governo esforço, ela, rodilou, e, na Anifumba, nação Timor-Leste, lá reflete a situação, nebe, da Unê, povo enfrenta. Agradeço a declaração política russi bancada-senretê, também, saída, declaração, não é, Brasil, ele que ele considera, não é, todo o Político chega em não fala, Brasil, mas ele, não é? kunne不好意思, dela, reflete a realidade, chúng eu aponteci-se, ou problemas, quando ele inscretar, jáiplos ajudam para nós, quando fizemos Green, mas isso é mais barato. Não é muito bom, não é? Depois, colhe a vaca de laramorras. Laramorras, laramorras é para sair. Sempre com timoram laramorras. E timoram o com malu. Sempre laramorras é para isso. Os que estão laramorras, não é? Problemas de estão, se não é agora que você utiliza, não é? Nós nunca temos ainda. Nós já tentamos deixar que o coração seja故ir. Daí nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos. Você traz isso. E nós não conseguimos. Mas as pessoas sentem. Vocês não Canis não entender. De fato, o poder é defender entre nós. Mas não devem defender. Deputada da bancada da CNRT De Lisie dos Santos-Sátetem, no governo foi na junha mandato TINANIDA, mas é verdadeiro esforço para solucionar o problema que devem ser o povo sobre a parte da educação na saúde. TINANIDA, mas é verdadeiro em cada reunião plenária, deputado Sira-Russi, bancada posição no Parlamento Nacional, continua a exibir o governo a resolver os problemas no povo, a estabelecer a vítima e o governo da Sirene. Luciano Meral, bem-vindo a Simeones, GMN.